Olá, bem-vindos ao canal OVNIs e Fatos Impactantes. Eu sou J. Alves. Hoje vamos falar sobre um OVNI avistado pairando sobre a Estação Espacial Internacional como se estivesse vigiando os humanos. Essas aparições sempre ocorrem principalmente quando a NASA solta uma de suas lives e, ao perceber o estranho objeto, corta a transmissão como é de costume. Mas antes de entrarmos num tema, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muitos ufólogos acreditam que um OVNI esteja observando a Estação Espacial Internacional e que alienígenas, que significa estrangeiro, estejam estudando os seres humanos como um projeto de ciência. Entuziastas de extraterrestres ficaram agitados ao notarem a presença de um objeto brilhante e cor branca que estava pairando em torno da Estação Espacial e que estaria observando os seres humanos, segundo o Tabloid Express. O episódio ocorreu durante uma transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional. Quando o estranho objeto surgiu, como é de costume, a transmissão ao vivo caiu novamente. Fato que fez com que o famoso caçador de OVNIs, Scott Wang, acreditasse que a NASA tem conhecimento do OVNI. O OVNI afirma que o OVNI se movia na mesma velocidade da Estação Espacial Internacional, enquanto monitorava os humanos, demonstrando assim estar pesquisando algo na órbita da Terra. Ele não é o único a ter seus paradoxos, já que em 1950, o físico Henrik Fermi, criador do primeiro reator nuclear do mundo, comentou a possibilidade de haver outras civilizações mais avançadas que a nossa. É isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho